Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Setup dos Inscritos, esse vai ser o vídeo para mostrar os setups dos inscritos Igor Portugal e Artemio Borsoi, respectivamente de número 67 e 68. Para quem não sabe como participar do quadro, vai ter o link aqui na descrição, é isso e vamos a mais um vídeo. A primeira imagem do setup do Igor é uma visão mais ampla, pegando todo o ambiente de trabalho dele, podemos dizer assim, a mesa dele é bem espaçosa, eu sinto que muita gente tem dúvidas onde compra uma mesa desse tipo, e eu acredito que seja uma mesa customizada, até porque deu certinho no tamanho ali entre a porta e a outra parede. Mas não deve ser difícil de encontrar um marceneiro que faça esse tipo de serviço, porque é um serviço bem simples, já que a mesa é basicamente um balcão, vai depender do material em relação ao preço. Já o teclado da configuração é um Cooler Master CM Storm Devastator, que faz parte na verdade de um kit que vem com o mouse e esse teclado que está aí. Bom, falando sobre o teclado, já que o mouse dele não é o que vem com o kit, ele é um teclado de membrana, apesar de ser da marca Cooler Master, ele não faz parte de um projeto da própria Cooler Master, e por isso ele tem alguns problemas, alguns defeitos, principalmente em termos de durabilidade. Inclusive, alguns inscritos do canal relataram problemas com esse kit, e apesar de ele chamar atenção, a iluminação dele é bem bonita, esse kit acaba não sendo recomendado justamente por esse problema. O mouse do Igor é um Corsair Vengeance M65, mouse que tem sensor a laser, no caso um avago ADNS 9800, que tem uma faixa de DPI de até 8200. Isso é um detalhe aqui importante da gente falar, é que a quantidade máxima de DPI não tem nada a ver com a precisão do mouse. Até porque, se a gente for pensar, a maioria dos jogadores de CS, por exemplo, que é um game que você precisa ter muita precisão, configura normalmente com o mouse abaixo de 1000 DPI. E assim, tem muito review desse mouse aqui no YouTube e em vários sites, mas eu não encontrei nenhum review que analisa profundamente ele. Mas eu acredito que ele seja sim um mouse bom, só não sei se vale a pena pelo preço. Um quesito importante é que ele facilita usuários que tem a pegada Claw e também a pegada Fingertip. Pra palm, ele já fica um pouco desconfortável dependendo do tamanho da sua mão. E o site da Corsair indica que os interruptores principais tem uma estimativa de vida útil de até 20 milhões de cliques. Provavelmente deve ser da Omiron. E um detalhe é que ele usa o mousepad da Razer Vespula, que é um mousepad rígido, muito bom, mas eu também acho meio overpriced. Ele possui um gamingpad da Razer, modelo Tartarus. Pra ser sincero, eu não conhecia muito sobre esse gamingpad. Eu dei uma pesquisada rápida, quem souber pode colocar aí nos comentários e acrescentar alguma informação que vinha a faltar aqui no vídeo. Mas basicamente, ele serve pra ter um conforto maior na hora que você for jogar. Ele tem 25 teclas programáveis. No site da Razer não tem nenhuma informação se ele é mecânico, se ele é de membrana. Então eu acredito que ele seja de membrana mesmo. E sinceramente, na minha opinião, é mais jogo você pegar o valor que você vai investir nesse gamingpad e colocar num teclado melhor. No setup também tem um console Xbox One de 500GB. Ele deixou até aqui na descrição que ele tá com um fã adaptado da Cooler Master em cima. E o PC dele tem uma configuração bem top. Trata-se de 1.5, 6600K, com uma placa de vídeo 1070 da Nvidia, um baita de um PC. Vai rodar todos os jogos muito bem, inclusive em resoluções mais altas do que o Full HD. Continuando com o vídeo, nós temos o setup do Artemio. Primeira foto como sempre, uma foto mais ampla, pegando a mesa e de preferência todos os periféricos. Ele possui dois monitores, um da Samsung de 21,5 polegada, provavelmente Full HD. E um monitor secundário da LG, modelo Flatron, de 15 polegadas. O teclado é um Fortrek MK601, que é um teclado simples de membrana, que tem esse formato slim. E eu não encontrei se o switch dele é daquele mesmo switch utilizado em notebooks, que é do tipo Sysor. Então eu acredito que ele seja de membrana, só que uma membrana mais fina. O mouse, que também é da marca Fortrek, é um modelo tarântula. Ele tem até 2000 dpi, é um mouse de baixo custo, que provavelmente deve utilizar um sensor mais comum. Então ele não deve ter uma boa precisão, e não é muito recomendado para jogos. O que também não é nenhuma surpresa, já que estamos falando de um mouse de 30 reais apenas. O headset do Artemio é um Razer Kraken Pro White. Que é essa versão branca que, cara, para mim, sinceramente, é um dos headsets que tem um design mais bonito. Uma pena, ele ter sérios problemas de construção e ser um produto bem frágil para o valor dele. E outra questão que pode ser importante também, é que o áudio dele favorece um pouco do grave. E isso acaba fazendo com que ele não tenha um bom balanço. Por coincidência, o Artemio tem um Xbox One. Eu também notei que ele colocou uma fita de LED no setup. Claro, isso daí vai de gosto, e realmente o quarto dele ficou com um visual muito bacana. Para finalizar, ele tem um PC cuja configuração trata-se de um FX4300, 8GB de memória e a placa de vídeo é uma GTX 960. Uma configuração que é boa, único problema é quanto ao processador, que provavelmente deve ter gargalo em certos jogos. Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, deixa nos comentários o que vocês acharam sobre esses dois setups. Um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu e fui! Um abraço a todos, até o próximo vídeo.